Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de edificando de hoje eu só vim aqui pra te indicar um filme que eu assisti alguns dias atrás, vai ser um vídeo bem rapidinho e é um filme chamado Você Acredita. Ele já tá até passando no Telecine, então é bem fácil de você alugar ou às vezes assistir na internet ou ver um dia que vai passar na TV aí no Telecine e assistir também. É um filme muito bonito, fala sobre fé. Eu gostei muito de assistir esse filme, me fez refletir muitas coisas, né? Principalmente assim, existem pessoas que não tem fé nenhuma, não acreditam em nada, não tem crença nenhuma, não acreditam em nada, tem a fé morta, 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 morta. Mas tem muitas pessoas, que eu acho que é até um pouquinho pior, que as pessoas dizem seguir uma fé, dizem seguir algo, que tem fé em algo e eu acho que eles enganam a si mesmo, porque pra eles eles acreditam, mas na hora da dificuldade, que é aquela hora da aprovação da fé, tudo vai por água abaixo porque na verdade a fé não estava bem firmada, eles não têm fé, na verdade, eles não sabem nem naquilo que eles acreditam porque pra gente poder acreditar em algo, a gente precisa conhecer essa coisa, esse alguém, isso que você tá crendo, que você tá tendo fé você precisa conhecer. Muitas vezes a gente não vê, a gente não consegue tocar, a gente não consegue sentir mas se você conhece, daí sim você consegue ter uma fé plena, porque você tem segurança naquilo que você acredita E essa segurança, muitas vezes sem ninguém conseguir explicar, você acredita Então é isso, eu espero muito que vocês assistam esse filme, porque vale a pena, ele tem uma trilha sonora linda Até o Leonardo Gonçalves tem a trilha sonora deste filme, né, que é aquela música Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito Gente, é lindo demais, vale a pena assistir, eu te indico esse filme, tá bom? Então é isso, um grande beijo, se você gostou não esquece de clicar em gostei, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe, tchau!